Nos últimos dois anos, o arquivo público do Piauí, que cuida do patrimônio de 1,4 milhão de documentos, vem enfrentando dificuldades com a quantidade reduzida de servidores. Segundo o diretor Luter Gonçalves, o prédio passou recentemente por reforma. A estrutura oferece espaço suficiente para acomodar o arquivo. O que falta mesmo é mão de obra para o local. Quando nós chegamos aqui no arquivo há aproximadamente dois anos, nós encontramos uma casa com uma série de problemas, problemas físicos, nós tínhamos problemas de chuva, os telhados muito antigos, deteriorados, vários problemas. Conseguimos, por parte do nosso secretário, tão logo nós fomos transferidos da Fundac para a Secretaria de Governo, conseguimos do nosso secretário Wilson Brandão que ele conseguisse com o governador uma liberação de 150 mil reais para que nós fizéssemos a reforma física. Você está vendo, o prédio está todo bonitinho, fizemos a reforma, consertamos o telhado, ajeitamos, pintamos a casa, fizemos uma sala que seria o nosso laboratório de conservação preventiva de documentos e a casa está fisicamente bem. A direção do arquivo público do Piauí já informou a deficiência para o governo. A casa, que recebe em média 60 visitantes, entre pesquisadores e estudantes, vem funcionando com apenas 21 servidores efetivos. O que nós temos de dificuldade é a questão de pessoal, porque uma casa desse tamanho que você vê, uma casa que recebe em média 60, 70 pesquisadores diariamente, pessoas que vêm defender suas teses, estudantes que vêm procurar alguma coisa para os seus estudos, então a gente tem muita dificuldade porque esses funcionários que nós temos, a maioria, ou melhor, quase, a maioria não, a maioria mesmo, todos eles, quase a totalidade, eles têm muitos anos de Estado. A nossa grande dificuldade é pessoal. Agora, como resolver? Já pedimos ao governador, pedimos ao nosso secretário que intercedesse com o governador para ver se poderíamos fazer um concurso público. pedimos para ver se conseguimos convênio com as universidades, mas a gente esbarra lá na Secretaria de Administração com a lei de responsabilidade fiscal. O Estado não tem mais como gastar como deveria. Se houvesse a possibilidade de uma permuta, de uma secretaria, um pessoal vir para cá, quer dizer, tem muita secretaria que a gente sabe que tem muita gente que, às vezes, não está precisando nem de trabalhar, está lá só recebendo o seu contracheque, poderiam, então, fazer convênio com as universidades, dar uma gratificação aos estudantes, estudantes de História, estudantes de qualquer cadeira na faculdade, para nos ajudar.